E Juliette na cara, sobrancelha com resquim Cara de imagina fazendo o coração Ele me chamou pra sair, dar uns beijos na boca Fiquei tão louca, me trouxe a sair Tava tudo tão chibata, como assim do nada Levei uma chifrada, desce tudo bem Por que você fez isso comigo? Quem com chifre fere com chifre? Por que você fez isso comigo? Quem com chifre fere com chifre? Vai correr atrás, vai correr atrás E ficar se rastejando porque eu não te quero mais Vai correr atrás, vai correr atrás E ficar se rastejando porque eu não te quero mais